A jornalista Cacau Maia agora é uma micro empresária com a inauguração desde ontem à noite com o Cacau Burger Delivery Cacau Gourmet Burger Delivery A partir de agora Pedreiras Trisdela do Vale tem essa opção de pedir os mais variados sanduíches e receber em casa e nós viemos conhecer um pouco desse trabalho aqui de como vai funcionar a Cacau Burger, Cacau Gourmet Burger Cacau como surgiu essa ideia, essa iniciativa de entrar com esse empreendimento que de certa forma é uma coisa diferente É, realmente Coutinho, a opção do gourmet ela já é uma tendência em outras cidades do Brasil principalmente nas capitais e em cidades grandes mas por que não trazer essa tendência para uma cidade pequena aqui a gente já tem alguns comércios, restaurantes posso citar como São Pedro, posso citar como Ponto X que já trabalham nessa linha gourmet mas na área de lanche sempre foi aqui em Pedreiras Trisdela uma coisa muito amadora, com todo o respeito a todos os profissionais que vivem nessa área mas essa ideia do gourmet, do Cacau Gourmet Burger é trazer um lanche diferenciado, um lanche trabalhado onde desde o processo de fabricação da carne você não compra uma carne já processada de supermercado você produz um hambúrguer no local, entendeu? então há um trabalho, há um envolvimento, há uma dedicação para que a gente ofereça o melhor lanche para quem tiver aquela fome, né? à noite principalmente, onde a gente vai ser oferecido nossos hambúrgueres Você teve algum tipo de curso, treinamento para poder preparar esses mais variados tipos de hambúrguer? Não, Coutinho, assim, na verdade, eu sempre gostei da cozinha sempre gostei, lá em casa são cinco filhos desses cinco filhos, eu acho que eu, Fred e minha irmã mais nova minha irmã mais nova, Nanara somos as pessoas que mais gostam de estar na cozinha de preparar pratos e tudo mas eu aprendi tudo com minha mãe claro que com o tempo, com a vivência você vai gostando do seu paladar vai buscando coisas novas e você vai aprendendo, já que você gosta de cozinhar no meu caso, vai aprendendo a querer fazer aquilo também, né? então, eu, no caso do hambúrguer eu já tinha uma noção, já gostava desse tipo de hambúrguer mas, na verdade, eu agradeço, né? essa iniciativa que eu estou tendo aqui a minha tia, a tia Patrícia, a irmã da minha mãe foi ela quem me apresentou o hambúrguer gourmet como ele se faz mesmo porque eu tinha uma noção mais de comer na lanchonete, lá nos grandes centros comprar, mas não de produzir e ela me ensinou toda a técnica então, a partir do momento que ela me ensinou aquilo aguçou minha vontade de fazer mais não só de comer, mas também de apresentar para os meus amigos e aí, essa apresentação foi que me fez força de hoje estar aqui e a questão do delivery como é que as pessoas podem aí participar, podem pedir para receber esse delicioso sanduíche em casa? Coutinho, a gente pensou no delivery porque muitas pessoas gostam de estar em casa e ligar ter a sua opção de não sair de casa mas pedir alguma coisa para comer, não é isso? e aqui a gente, na região, pouco tem isso então, assim, como abrir agora um estabelecimento físico é um custo muito alto a Cacau Gourmet quis inovar além de ter que abrir futuramente uma loja claro, mas a gente quis inovar trazendo essa questão de delivery você ligou na comodidade da sua casa você ligou fez o seu pedido no máximo em 25 minutos o seu pedido vai estar em casa o sanduíche que você pediu com um refrigerante geladinho com uma batata frita quentinho isso tudo numa apresentação é impecável, né? nós teremos umas sacolas diferentes entendeu? hoje mesmo hoje mesmo infelizmente devido ao problema na gráfica a gente não vai poder apresentar isso para os nossos clientes mas eu acredito que até sexta-feira todo o material todos os hambúrgueres do Cacau Gourmet vai todo padronizado da sacola ao canudinho de tomar refrigerante a sacolinha da batata frita tudo vai ser padronizado então como você está vendo o Cacau Gourmet Burger representa realmente uma inovação no ramo de sanduíche aqui em nossa cidade são vários tipos de sanduíche para você escolher o seu também e você vai também poder ligar e pedir receber o seu sanduíche aquele sanduíche da forma que você quiser na sua casa você fica um pouquinho agora com o pessoal preparando um desses sanduíches aqui nesse novo empreendimento Cacau Gourmet Burger delivery para você esse empreendimento que veio realmente para inovar aqui em Pedreiras e Três Idelas do Vale então esse é um dos hambúrgueres já pronto aqui da Cacau Gourmet Burger não precisa nem provar para dizer que realmente é uma delícia pelo menos da forma que nós estamos olhando aqui você que está aí no estúdio nesse feriado até essa hora sem almoçar eu vou aproveitar aqui para saborear esse delicioso sanduíche da Cacau Gourmet Burger Cacau, parabéns nós vamos aqui ficar torcendo para que seu empreendimento realmente seja um sucesso porque pelo que nós vimos aqui realmente você caprichou e Pedreiras ganhou um grande empreendimento obrigada Coutinho e o que eu tenho só a dizer é que se deliciem se aproveitem vocês vão amar a Cacau Gourmet Burger e o que eu tenho Gourmet Burger e o que eu tenho por